A VITSU de São Paulo promoveu mais uma edição de seu bazar anual beneficente no Clube Piratininga. A renda é revertida em prol dos projetos sociais da organização. Veja como foi. Com boas ofertas em artigos novos para toda a família, este evento da VITSU conta com diversos itens, entre camisas, bijuterias, brinquedos, entre outros. Há também um setor de culinária com deliciosos bolos, tortas e salgados, formando uma ótima praça de alimentação. Esse bazar já é bastante tradicional e ele acontece todos os anos aqui no Clube Piratininga. E a gente fica super contente, em primeiro lugar, porque é uma grande confraternização entre todos os grupos da VITSU. E é uma forma também de a gente atender a toda a comunidade, tanto judaica como local. E aqui acontece uma coisa muito gostosa. Nós estamos com mercadoria boa. O bazar, esse ano, eu achei muito bacana. Ele está com mercadoria melhor. As pessoas estão doando, estão dando. E tem bastante gente vindo comprar também. Nós estamos ajudando dos dois lados, né? Mais um ano, estamos aqui de volta. Esse bazar comove todos os grupos. Como você consegue ver, são várias mercadorias diferentes. E existe uma competição entre os grupos, mas é uma competição gostosa da gente trabalhar em conjunto e um grupo tentar ajudar o outro. Já é a segunda vez que eu venho, né? Eu gosto desse grupo serótico, atende bem e tem um respeito, uma educação, assim, né? Faz um preço melhor, não que as outras não sejam boas. Eu gosto de todas, mas tem gente que a gente se apega mais, né? Então, todo ano eu venho, eu arremato o que tem aí com ela. O tradicional bazar reúne todos os grupos e departamentos da Organização Feminina VITSU de São Paulo. E é um grande sucesso devido aos produtos de qualidade, doados e pela dedicação das voluntárias da instituição. A gente realiza as coisas com todo prazer, né? Já está nas pessoas, né? De ajudar o próximo, né? Então, é durante anos e anos e anos que a gente trabalha, né? Isso, né? O bazar já faz, um bazar dessa forma, já faz mais de 50 anos que nós realizamos todo ano, né? E distribuímos a verba entre as instituições que nós mantemos aqui, né? Nosso trabalho está cada vez mais estimulante, que nós estamos contando com grupos jovens que estão fazendo a VITSU crescer a cada ano e cada vez um número maior de Haverot. E está sendo possível ajudar as pessoas cada vez mais, com mais realizações, mais empreendimentos e está sendo muito importante para a VITSU como um todo e para a comunidade como um todo. Eu já vi o ano passado e gostei muito, principalmente no último dia, que é bem mais em conta as roupas. Está achando que está procurando? Achei, bastante, achei calça comprida, achei jaqueta para minha filha, muito bom. Nós fazemos tudo entre nós, as voluntárias, e nós pegamos muita coisa também do sacolão, da zilana, de muitas pessoas, fornecedores que a gente costuma ir. Eles dão com muito carinho, e aí a gente faz as saladas, faz as lasanhas, faz falafel, que é o sucesso da barraca. Obrigado. 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 Obrigado.